Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu hoje vou fazer um prato delicioso de bacalhau, bacalhoada. Querem saber como é que eu faço esta receita deliciosa? Então venham daí, deixem o vosso like, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal e vamos à receita que é super, mas super fácil. Então, eu começo por pôr uma posta do lombo do bacalhau a cozer, desculpem, e vou meter aqui algumas batatas à volta. Como vocês sabem, faço sempre as minhas receitas muito pequeninas porque somos poucas pessoas aqui em casa, por isso vou meter só estas batatas e vou colocar 3 ovos para cozer e vou deixar aqui durante 15 minutos a cozer, tá? Vou meter aqui 3 ovos e vai cozer o nosso bacalhau, as batatas e só. Agora vou começar por colocar bastante azeite, vou fazer uma cebolada. Vou meter bastante azeite aqui. Vou meter 3 dentes de alho e 2 cebolas médias cortadas às rodelas. E vou fazer aqui uma cebolada, tá? Entretanto, vou partir um pimento para colocar também aqui. Agora vou colocar o pimento e vou fazer assim uma cebolada. E entretanto vou tirar, desfiar o meu bacalhau. Vou colocar assim. O meu bacalhau já está bom para desfiar. Tirar a pele às batatas e vou partir os ovos. Partir as batatas também às rodelas, tirar as cascas e espinhas do bacalhau. Então precisamos de tomate, ovos, a cebolada, como vocês já viram, batatas já cozidas e sem a pele, azeitonas e bacalhau. Então agora vamos montar o nosso bacalhau para ir ao forno. Azeite e salsa, que já em seguida vocês vão ver. Então vamos pôr mãos ao ovos. Então começo por fazer uma camadinha de batata. Esta receita a minha mãe fazia muitas vezes em casa, tá? Por isso eu decidi hoje fazer para o Bruno, porque ele pediu-me. E então aproveito para gravar aqui para vocês. Como vocês sabem, somos só duas pessoas que o Chávez não gosta de bacalhau. Então não é que possa fazer muita comida para não se estragar. Como vocês viram, eu cozi poucas batatas. Eu gosto sempre de cozê-las com a pele, porque elas depois ficam mais... Parece que ficam mais consistentes. Agora... Vou botar um bocadinho de azeite. Vou colocar o meu bacalhau. Quando cozi as batatas, verifiquei o sal, tá? Vou meter a minha cebolada. Vou regar mais um bocadinho de azeite. E agora vou colocar a minha tomate. E este bacalhau tem que ir a 45 minutos, 1 hora, ao forno, tá? E está pronto para ser servido. Então, eu meto assim o bacalhau, a tomate. Agora vou colocar assim o nosso ovo. Vocês sabem que existem muitas e muitas receitas de bacalhau. Coloco as minhas azeitoninhas. Podem usar azeitonas pretas se tiverem. Eu não tenho, por as azeitonas que tenho. Mais um pouco de azeite. E agora vou cortar assim um bocadinho de salsa. Mais um bocadinho de azeite. E vai ao forno, 45 minutos. Daqui a 45 minutos venho aqui mostrar-vos. Esta é a forma que eu faço o meu bacalhau. Aqui está o meu bacalhau, acabado de sair do forno. Espero que gostarem da minha receita. Já sabem que volto com mais dois vídeos. E já em seguida mostro-vos a servir o prato. Se não é inscrito, inscrevam-se, deixam-se, like, compartilhem o vídeo. E até ao próximo vídeo. E aqui está pronto a ser deliciado. Acreditem que é de comer e chorar por mais. É muito, mas muito bom. Uma boa apetite e até logo.